E amanhã foi de muita festa e alegria para várias crianças que receberam os brinquedos do Natal do Bem. Os galpões estão lotados de brinquedos. Todos vão ser distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social em Goiás. Esses brinquedos, como vocês podem ver, são brinquedos de excelente qualidade. Brinquedos que foram escolhidos, assim, desde o início do ano. A gente começa com essa compra desses brinquedos desde o início do ano para que sejam brinquedos realmente bons, bonitos e que aquela criança que receba, que possa fazer a diferença na vida dela. São bolas de futebol, vôlei, bonecas e carrinhos, que vão chegar até quem precisa pelas mãos dos prefeitos dos municípios, responsáveis pela distribuição. Nós temos em Trindade uma gama de crianças que vão receber, né, são mais de 12 mil brinquedos que vão ser distribuídos em Trindade, oferecidos aqui pela OVG e aí o Estado todo passa por essa conquista. O lançamento da campanha Natal do Bem e da entrega simbólica dos brinquedos foi realizada em Goiânia e contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Hoje é apenas uma parte inicial, tudo muito bem programado. Cada prefeito será chamado na sua data certa e aí nós vamos fazendo essa distribuição de acordo com o cadastro único. dos municípios em relação às famílias carentes ali em condição de pobreza ou de extrema pobreza. Presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, a primeira-dama, Gracinha Caiado, disse que a escolha dos fabricantes foi criteriosa. Tudo é de alta qualidade. Quando eu chego naquelas comunidades mais carentes, que vejo a carinha da criança recebendo esse brinquedo, família que não tem sequer presente para trocar, aí o meu coração se enche de amor e tenho a certeza de que nós estamos no caminho certo. Durante a solenidade participaram ainda representantes dos municípios de Anápolis, Jaraguá, Campos Verdes, Goianira e Pires do Rio. Ao mesmo tempo que está respeitando a criança que está ganhando, respeita também o dinheiro do contribuinte, que é o que está bancando esse evento, que é o povo, que não exige dinheiro público, exige dinheiro do povo, que é dinheiro de imposto, então isso é um ciclo virtuoso, que quem paga chega aonde tem que chegar, que é a casa do cidadão. O investimento do governo de Goiás com a compra dos brinquedos foi de quase 16 milhões de reais e vai contemplar todas as crianças nos 246 municípios. Parte dos caminhões já foram carregados e logo seguirão para os destinos. Todos os municípios serão atendidos, entendeu? E é oportuno a gente saber que isso foi feito um trabalho com antecedência, para poder checar a quantidade de crianças que precisariam realmente e estão recebendo. Legenda Adriana Zanotto